Música Hello my friends Fala ai galera tudo tranquilo Estamos aqui para o primeiro vídeo de MyClub do PES 2020 galera Cheguei mais, cheguei mais, acabou de lançar o PES Eu já estou aqui com o primeiro vídeo para vocês Com informações preciosíssimas Principalmente para a galera que está chegando agora No Pro Evolution Soc Tem muitos comentários aí de pessoas vindo do FIFA Então resolvi fazer esse vídeo Fazer esse vídeo né A galera do PES já sabe muito sobre isso O pessoal do FIFA não sabe tanto Então se liga ai galera Se liga que vocês vão gostar dessas dicas aqui Então galera a minha dica de hoje É fazer as missões ali Que a Konami deixa disponível para a gente Para estar ganhando moedas Uma delas é a missão de comprar jogador por empréstimo Então nós temos aqui na caixa de jogadores Que a gente pode pegar emprestado A duração de contrato deles é de 10 jogos apenas O nível que eles vem É o que eles Entram no nosso time é no nível 1 Deu uma mudada aí a questão do nível para esse PES Então o nível 1 é o overall normal do jogador dentro do jogo Então galera Eu vou contratar aqui para o meu time Um jogador de overall baixo De o mais barato possível Porque eu não posso estar jogando nesse momento PES Então eu estou só juntando dinheiro nesse momento de EP Para montar um time bom Porque eu vou estar jogando o campeonato de PES 19 ainda nessa semana Só a partir de segunda-feira que eu estou liberado Mas para a galera que já está jogando online e tal Eu aconselho que compre aqui Gaste um GB a mais aqui E pegue um jogador melhorzinho O Babel É o Arrascaeta Não sei se é os mesmos que estão disponíveis para vocês Mas eu aconselho a fazer isso Quem está na mesma que eu Não está querendo jogar Está apenas juntando GP Está com time fraco ainda Compro mais baratinho aqui Só para ganhar umas moedinhas mesmo Então galera E o bizu para vocês É rapaziada É não gastar essas moedas galera Guardem essas moedas Se vocês guardar Essas moedas que vocês vão ganhar Vocês conseguem ter até Mil moedas galera Nesse início O que é muito importante De quarta para quinta Vai ter uma atualização Essa atualização Vai vir uns jogadores destaques semanais E esses jogadores destaques Você só consegue comprar com moedas Então por isso que é muito importante Vocês guardarem essas moedas Beleza Contratei ali o Pazzini Ele apareceu que eu ganhei 600 pontos O Pazzini vem para o meu elenco Pazzini que é duela O Verona Então Então galera Não dá bobeira Não gaste moedas Tem lá os treinadores para comprar por moedas Eu não aconselho que seja feito isso agora A não ser que você vai investir uma graninha Né garoto Vai botar aquela graninha Aquele cartão de crédito Ai tudo bem Mas a galera humilde como eu Que nesse momento não vai colocar uma moedinha Fica no sapatinho rapaziada Então já cumpri ali a missão ali do Do jogador por empréstimo Vamos ver mais umas aqui para estar Mostrando para vocês Ali tem ó Ajudou o jogador a se recuperar Editou o time na nuvem Aquele ali é bem fácil É grande espírito de equipe É um pouco mais complicado Então E o grande espírito de equipe É quando o seu TS da equipe chega a 99 Beleza rapaziada Isso vai Dependendo aí do tempo que você vai jogar Mas já dá para chegar nisso aí já Não para mim aqui Que não estou jogando muito com o time principal Mas vamos aqui ó Usar a partida no modo nuvem Ganhei 800 pontos Que facilidade galera É só você apertar ali ó Apertar usar a partida no modo nuvem Que você já ganha essa Esse GPzinho E a moeda também Que depois eu vou lá resgatar ó Você tem a opção também de criar um novo time Você vai ali Aperta o triângulo Criar um novo time E olha só Você também ganhou Os GPzinho ali Eu botei ali o treinador Galera Maneiro ver meu time aí ó O time está uma merda Tá Eu tirei Insigne Fernandinho E Piquet Tá Foram os jogadores que eu tirei De bola preta Eu peguei o Lewandowski de empréstimo E além deles eu tirei o Kedira Então eu acabei esquecendo galera Eu ia fazer o vídeo cara Deu entrando uma primeira vez Fazendo o PEC Open Mas aí Eu simplesmente Esqueci de gravar Então Mas eu vou gravar outros aí Mais pra frente Inclusive ó Deixa eu resgatar aqui galera Agora tá todas as moedinhas ali Pra resgatar Eu aperto o triângulo Apertei o triângulo Resgatei as moedas Ganhei ali ó 250 moedas Fui pra 450 Beleza? Então Tem mais ali pra fazer galera Tem ali ó Criar avatar Jogar uma partida casual Participe de desafio Contra o computador Tem outras ali Pra você tá fazendo Que Você fazendo isso aí Você vai ganhando as moedinhas Aos poucos Beleza? Então galera Vai juntando aí Vai fazer as moedas Então como eu vinha falando galera É Eu tô ali com 29 mil GP Eu vou tá guardando GP também Para que de quarta Pra quinta-feira de manhã Eu vou tá fazendo um vídeo De pack open Esperando atualização Galera Também aconselho a vocês Que guardem GP galera Guardem GP Porque não vale a pena Ficar rodando Esses empresários Que tem aí Vale a pena você Esperar Quarta Quarta pra quinta No caso de quinta-feira de manhã Porque na quinta-feira de manhã É bem provável Que venha Um empresário especial E aí Nesse empresário especial Não costuma repetir jogador E costuma ter uma facilidade maior Para atirar jogadores bons Então galera Nesse momento É o momento de juntar GP Juntar a moeda Fazer as missões Quem quer já jogar Pra aproveitar Que a galera tá com o time mais fraco Jogue Quem não quer Joga contra o computador Joga modo treinador Então O momento É de juntar Uma graninha De ficar tranquilo Então Essa é a minha dica galera Segurem aí Que vocês vão ter Mil moedas Para quando vir Os jogadores especiais Você poder gastar Essa moeda Bem gastada E também Quando vier O agente especial Você poder gastar O GP GPs bem gastados Beleza galera Então é isso galera Em breve Muito mais vídeos Aí Quinta-feira Vai ter um vídeo novo Vai ter o vídeo De pack open Dessa vez Eu não vou esquecer De gravar Vamos ver Se um dia Eu consigo melhorar Esse meu time Né galera Porque ninguém merece Meu time tá bem fraco Beleza galera Um forte abraço A todos E o vizinho Aqui amigo Olha só O vizinho Soltou o alarme Do carro Obrigado vizinho Abraço a todos Galera E fui E o vizinho E o vizinho E o vizinho E o vizinho